E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dugger, esse canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha análise do quarto episódio da segunda temporada de Halo, que chegou pra gente num episódio aí sensacional, com belas cenas de ação. Um episódio que abusa aí da câmera viva, tá ligado? Da câmera em movimento e tal. E também uma sensação de plano sequência, ou um plano longo, né? Eles deixam isso aqui muito bem no começo, estabelecido de uma maneira bem bonita, cara. Trazendo a gente pra ação junto com os nossos protagonistas, tá? Um belo episódio, eu vou falar mais sobre isso. Mas antes da gente continuar, se inscreva e deixa aquele like bonitaço pra gente continuar crescendo aqui na plataforma e pra vocês saberem as novidades que estão saindo aqui no canal, beleza? Porque isso é muito importante, acaba ajudando a gente a chegar a mais pessoas aí. Então baixa um pouquinho, se inscreva. E se puder se tornar um padrinho ou um membro, são maneiras de você ajudar aqui o Dogicherry um pouquinho mais, beleza? Dá uma olhada aí na descrição ou do lado do botão se inscrever sendo um membro. E vamos falar desse episódio que é bem bonito, cara. Bem bonito. A gente começa aqui com o Vanek, tá ligado? E termina com ele de uma maneira trágica, mas assim, interessante quando a gente para pra pensar já nisso, né? Que o episódio, ele faz uma rima, um círculo completo de começar e terminar com o mesmo personagem. Isso é bem interessante, saca? A gente vê ali alimentando os pombos, né? E depois, logo na sequência, uma parte ali da capital sendo explodida pela invasão dos Converents. E aí a gente vê que, cara, ferrou, o bagulho vai ser doido, vai ser essa pra caralho. Os caras chegaram mesmo, não tem jeito. E logo na sequência a gente vê o Master Chief e a Cabo Pérez ali correndo e tal, não sei o quê. E eles, né? Ela tá voltando pra casa da mãe e o Master Chief tá tentando voltar pro seu esquadrão pra poder tentar ajudar e esse tipo de coisa. E aí ele já socorre ali na sequência porque pra onde ela tava indo na casa dos parentes dela foi explodida ali na hora. Acabou com tudo. Ela tenta ir pra lá, o Master Chief fica segurando ela. E ele fala, cara, não adianta, já foi, vambora, vamo continuar. E aí você vê aqui como essa parada de ter um treinamento Spartan, né? E por anos eles terem aquele inibidores de sentimento aqui, afeta ele, a guerra afeta ele de uma maneira e afeta ela de outra maneira. Ele até explica isso de outra, numa outra oportunidade aqui nesse episódio. Mas ele sempre tratou e viveu a guerra. Ela sempre viveu e também foi uma soldada quando assim, um soldado assim quando foi necessário. Então é diferente, ela é uma civil que se tornou um soldado e agora ela é uma militar, beleza? Porém, ele sempre foi um militar, desde criança. E essa parada que desumanizou ele, saca? E aí você vê o contraste entre a Cabo Pérez e ele aqui, é bem interessante, cara. Porque eles vão progredindo ali na história como se fosse um jogo mesmo, passando por fases, saca? Indo de uma missão pra outra, a gente precisa chegar aqui, depois a gente precisa passar pra cá, depois a gente precisa passar pra cá. Pra poder chegar onde a gente precisa chegar pra poder lutar de fato contra esses caras, saca? Não podemos parar aqui, ela quer ajudar as pessoas que estão no meio da rua e ele, vambora, não dá tempo, não adianta. Você se ligou? Ela falou assim, mas elas precisam saber e tal. E aí, na sequência, você vê elas desabando pelos seus parentes e ele fala, ó, você não precisa vir se quiser, mas eu preciso ir, eu vou fazer a parada lá. De uma maneira bem frio, bem John, bem Master Chief aqui, porque ele sabe o que ele precisa fazer. Você se ligou? E aí, em determinado momento, ele explica pra ela que ele sempre sabe qual lado a moeda ia dar. Porque ele fala que é assim que ele vê a batalha. Ele fala que ele sabe que vai perder algumas pessoas, mas ele sabe que esse não será ele. Você se ligou? Porque ele entende a batalha, ele prevê a batalha, ele sempre teve isso com ele. Pelo menos é algo que ele diz pra ela. E ele sempre joga a cara, ele sempre joga a moeda e dá a cara. Pelo menos ele sabe que vai dar, saca? Quando se joga a moeda. Eu não sei se é o jeito que ele joga a moeda ou se ele acha que ele sabe o destino dele de alguma maneira. Você se ligou? Eu deixei isso um pouquinho no ar ali, de algum jeito. E ela continua seguindo ele, eles encontram uma civil ali. Eu acho isso importante, porque a gente precisa numa guerra, numa situação generalizada que o planeta tá sofrendo, entender quem são as pessoas daquele planeta, nem que seja minimamente. A gente vê que ela tenta ajudar as pessoas ao longo do caminho, não consegue. E ela vê aquela senhora ali que fala, ó, isso aqui você não pode... Não, isso aqui é da Terra, a gente tem que proteger essas coisas. O trabalho de arqueologia que essa mulher faz, de curadoria, né, de revender essas coisas provavelmente. Ela falou assim, ó, de manter historicamente essas coisas vivas. Ela fala, ó, essa coisa enfrentou comunismo, fascismo, enfrentou tudo. E tá aqui até agora, não vai deixar de existir, tá? E ela fala assim, ó, eles vão envidraçar o planeta. A senhora tá entendendo isso? E aí o Master Chief fala, ela sabe. Ela sabe que ela vai morrer, mas ela vai proteger o que é dela. Você ligou? E isso é muito forte. Fala com todas as pessoas que não conseguem deixar o celular, mesmo eles sendo invadidos e elas estão dispostas a ficar lá, nem que seja a última coisa que ela faça. Interessante pra gente entender um pouco da gravidade das coisas que estão acontecendo. E logo na sequência a gente vai pra mais cena de ação. E eles encontram ali a Riz no meio do tiroteio pra cima e pra baixo. Encontram também o Louis, né, e o seu parceiro. Eles vão e mais uma coisa que parece uma missão, assim, entrando num prédio e tal. Enfrentando os convos, vendo ali, tiro pra lá, tiro pra cá. Cara, bem maneiro essas cenas. Queria deixar claro aqui que a escolha de deixar as cenas com câmera na mão traz momentos muito bons, assim. Porque, uma, é obviamente dá pra ver o efeito especial, assim como dá pra ver na temporada passada. Tem hora que tá muito foda, tem hora que tá ok ali, mais ou menos. Mas acaba funcionando bem, cara. Eles conseguem trazer essa integração aí de movimento, blur, que é essa coisa que meio, né, borrada que você vê da imagem, do movimento da imagem com o efeito especial. E eu vou te dizer, não deve ter sido fácil pra equipe de efeito especial fazer os efeitos com tanto movimento de câmera, assim, tá? Isso torna bem mais difícil. Eu que trabalho com audiovisual fora do YouTube, não sei se vocês sabem disso, mas eu trabalho como câmera, esse tipo de coisa. E aqui eu tô falando de verdade, assim, que é muito mais difícil pra pós-produção pegaram uma imagem em movimento e colocaram efeito especial naquilo do que uma imagem parada com câmera estática. Não se ligou? Então, eles tiveram um trabalho meio orgulho aí fazendo essas cenas e tal. Então, parabéns pra todo mundo, tá bem bonito. Diga-se de passagem. E aí, traz um dinamismo pra cena ali, trazendo a gente pra ação também. Como a gente é a câmera bíblia e chegando, se afastando, explodindo coisa do nosso lado e não sei o quê. A gente tá ali junto, saca? Então, a gente se sente pertencente àquilo ali. O que também pode trazer pra muita gente uma sensação de Ah, meu Deus, eu tô perdido, eu não tô entendendo nada. Porque é, a câmera mexeu no tempo todo. Isso é um recurso pra esconder as coisas técnicas que você quer esconder e também pra dar a sensação de mais ação. Eu acho que acaba funcionando mais do que atrapalhando. Então, pra mim, é um ponto positivo. Beleza? E logo na sequência, a gente vê que, cara, eles estão ali nessa guerra e tal. E você vê que o Louis, aquele amigo da Riz, que a gente tava vendo nos últimos episódios, que tava ajudando ela na superação aí do pós-traumático dela. Você vê que ele perde o parceiro e, na sequência, ele decide se sacrificar e, assim, matando uma galera ali dos Converents, né? Então, a gente vê também a importância de você ter tido um personagem apresentado, minimamente desenvolvido, pra você ter a importância do sacrifício dele, tá ligado? E, principalmente, pelos olhos da Riz, que é a personagem que a gente se porta mais aqui na série, né? E você vê como ela fica sentida nesse momento. Nossos heróis avançam um pouco mais, indo se encontrar com o resto do grupamento, da tropa, com o capitão lá. Mas, enquanto isso, também, a gente vê o Soren e a nossa querida Doutora House. É nem tão querida assim, diga que seja de passagem, né? Mas, eles conversam entre si ali, ele começa a ameaçar ela de algum jeito. Ele podia ter matado ela em qualquer momento do episódio. Eu queria muito que ele tivesse feito isso, porque ele tinha todos os motivos do mundo pra fazer isso. Tudo bem que ele estava sendo invadido, não sei o quê, mas ele não tava com esse rancor o tempo todo dessa mulher. Então, assim, ah, ele não ter matado ela não tem muita explicação, na minha modesta opinião. É só porque a série pede pra que ele não a mate, saca? E porque ele não é um cara ruim, talvez. Ele não é um cara ruim, ele é um pirata, como ele mesmo diz, né? Um empreendedor de pequenos negócios. Porém, contudo, entretanto, eles passam aqui tentando fugir daquele lugar, daquela prisão que eles estão ali. E acabam dando de cara com a Cortana, né? Que fala assim, Doutora House, sai correndo, mané. Perna pra quem te quero. E aí, do nada, aparece a McKay e aquele carinha lá, que é o grande arquinimigo lá do Master Chief, protetor da McKay ali. E ele sai correndo dali, dá um jeito de explodir e se afastar. Saca? Então a gente vê o Soren paralelamente durante o episódio todo ali, fugindo até chegar o momento que ele se encontra também com a galera lá do Capitão Jacob e tal. Todo mundo ali que tá tentando escapar do planeta. E o Capitão Jacob é o cara que a gente vê aqui, com a ideia, falando com os seus soldados e ele abre ali pra todo mundo quem é o John. Saca que o John é o Master Chief no discurso dele, isso é bem importante. E ele faz aquele discurso motivador, ó, a gente vai... as pessoas que vão lutar aqui não vão sobreviver. Porque é isso, é... já invadiram, já deu merda, já deu ruim. Saca? Ele sabe disso e eles vão pro... combatê-los mesmo assim, pras pessoas, pros civis poderem escapar. O máximo de civis poderem escapar daquele planeta. Se ligou? E então você vê, cara, o desespero de todo mundo ali e tal. E ao mesmo tempo a confiança que as pessoas têm no Master Chief, no Vanek, na Riz, né? Que são esses Spartans. E é... pô, é legal, cara. Porque, querendo ou não, na hora que o John vê o Capitão ali, ele fala assim... Hum... e aí? Não vai dizer nada não? Aí o Capitão fala assim... Pô, eu queria que você tivesse morrido só pra você não falar o que eu te avisei. Mas, né? Foi isso. Ele avisou, ele tentou avisar, mas supere isso tudo aí, vamos pro combate. E aí o John fala, ó, você não vai pro combate, você vai ajudar as pessoas. Porque senão quem vai comandar a parada toda serão caras como o nosso filho da mãe, nosso chefe lá. Então, assim, vamos fazer o seguinte, você vai embora junto com os civis, beleza? Vai proteger eles pra você comandar as tropas no futuro. E aí, porém, contudo e entretanto, a gente sabe que no final ali, dá uma merda do caralho. Tá todo mundo se reencontrando ali, né? O Jacob com o Silver Team, com o Soren, com a Catherine, com todo mundo, né? A Cabo Pérez ali também, tentando ajudar, fazendo, lugando as pessoas pra dentro do avião e tal, da espaçonave. E tá sem porra de combustível, ou tá com o cabo plugado lá. E aí precisa sair da espaçonave pra poder liberar isso. E quando ele sai, tá ali uma enxurrada de lagartinho lá pra poder matar ele. E ele acaba se sacrificando, né? Pra poder a galera fugir. E aí você fala, porra, cara, eu gostava do Jacob, mano. Ele é maneiro, tá ligado? Ele tinha que ficar todo emocionado quando viu a House lá. Saca? Ele ficou todo... Porra, essa mulher é da minha vida, mas é uma filha da mãe. E aí, infelizmente, ele tem que se sacrificar. A Cabo Pérez ali, lamentando, tem que ligar o motor da aeronave pra poder sair fora. E nisso vai causar a explosão que vai matar geral ali. E você vê o quanto a série está disposta a sacrificar personagens, assim, diversos. Importante, né? Vamos ser sinceros. Porque na sequência, a gente vê um encontro ali de mais forças Convenant com os nossos heróis. E aí, tira pra lá, tira pra cá. Uma pessoa se defendendo e joga e não sei o quê. E aí, chega o Convenant lá, que é sinistrão, pra cima do Master Chief. E a Master Chief vai lutar com ele. E aí, o Master Chief, que tá sem a sua armadura, até tenta. Vai bem no combate. Mas aí, vem um outro carinha do nada, dá um tiro nele. E o carinha, na hora que ele vai matar o John, assim... Ah, mas quem fala? Calma aí, cara. Calma, segura. Ainda não. E aí, a gente não sabe se ela faz isso porque o John é importante. Ela precisa dele pra alguma coisa. Se ligou? Ou só porque a gente vê também no olhar dela que ela gosta dele. Porque ele se gosta, né? A gente sabe disso. Mas apesar dela não confiar nele, nem ele confiar nela. Eles se gostam, sentem... Tem uma atração, além... Envolvendo esses artefatos. E tem uma atração um pelo outro mesmo. Eles se compreendem de alguma maneira. E ela fala, ó, não mata ele não. Pelo amor. Saca? E aí, nessa hora que o John também tá sendo quase morto. E a McKay parou aí o carinha lá. Vem o Vanek pra poder, meu... Tentar ir pra cima do cara, impedir, não sei o quê. Ele até chega a ferir esse soldado com o Vanek aí. Só que, porém, contudo, entretanto... O carinha é forte, sinistrão. Ele pega o negócio e espeta no peito do Vanek. E é tipo um negócio que não é só um projétil. Ele é um projétil que explode. Na hora que coloca no peito do Vanek, explode na sequência. Trazendo aí o trágico fim do Vanek. Que eu tava começando a entender mais o carinha. Começando a gostar mais dele. E ele vai embora. Pô, que sacanagem, mané. E a Kai não apareceu em momento nenhum desse episódio. Ela deve ter ido junto com o Arkson. Eu não sei, na verdade. Mas ela tá sumida. Saca? Não sabemos o que aconteceu com a Kai. Mas perdemos o Vanek aqui. E eu fiquei chateado, velho. A série realmente está disposta a perder personagens. No mínimo, preciosos. Saca? Não são os mais importantes. Mas são personagens preciosos. Mortes importantes. E faz sentido em uma invasão desse tamanho que personagens importantes morram. Não é mesmo? Gostei do episódio. Muito foda mesmo. De verdade. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu acho que o episódio 13 e 4 se cumprimentam demais. A gente teve um episódio de formular coisas ali. Preparar no terceiro. E a gente teve um episódio de porra porradaria e tal no quarto. Então os dois juntos é uma sinergia muito boa na mesma dessa opinião. Vou trocar ideia aqui nos comentários. O que você está achando da série, dos episódios, aqui das análises. A gente se vê no próximo vídeo. Ou em algum outro que você não tenha assistido. Tipo a crítica de Marga Miteia, react de trailer. Dá uma olhadinha aí nos outros. Beijo na bunda. Valeu. Até a próxima. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.